Minha galerinha, já estou indo pra aula, mas pera aí, vamos responder que é essa aqui, ó. Quantos anos prestamos serviço ao nosso labirinto CBMMG, local onde tenho grandes amigos? Ó, que bom, né? É muito bom saber que você é amigo dos militares. Bom, eu já estou no corpo de bombeiros há mais de oito anos, com muita alegria e honra com isso. Essa aqui, depois da outra pergunta, se eu sou bi, é a segunda pergunta mais feita. Tá solteira, musa? Então, gente, o que eu posso dizer a vocês é que eu não sou mais uma mulher casada, já tem mais de um ano. O que levou a ser bombeira? Bom, eu queria prestar um concurso com 17 anos. Eu estava na dúvida se eu fazia fisioterapia, que eu havia passado na primeira etapa da Federal. E aí, pensando nessas áreas de saúde, de cuidar das pessoas, né? Eu pensei em fazer um concurso. E dentro dos valores que o concurso da área militar trazia, né? O concurso do bombeiro foi a melhor opção. Eu pensei na época também em fazer o concurso da polícia, eu também gosto dos valores da polícia. Mas eu senti que ali seria meu lugar e eu não estava errada. Olha essa. Pensa em fazer uma tatu do galo? Olha, eu vou te ser sincera. Eu tenho um escrito só, uma tatuagem e eu quase morri de dor. Então, eu não consigo fazer mais tatuagem, sério. Fraquíssima, não tem jeito. Eu penso em fazer tatuagens e tal, fazer coisinhas pequenas. Mas é que, fora de cogitação, primeiro a dor. E segundo, que é importante também, eu faço teatro. E quando você estuda teatro, no meu caso, eu estou estudando para me formar profissionalmente como atriz. E ter tatuagem é um ponto negativo. Por exemplo, eu já perdi trabalho porque eu tenho uma tatuagem nas costas e precisava de uma pessoa que nadasse e aí eu poderia ser, mas eu tinha uma tatuagem. Então, não dá para fazer. Primeiro pela dor e segundo pelas minhas carreiras e tal.